As dicas assim pra vocês aqui, gente, primeira delas, sejam vocês, não tentem mascarar o que vocês são de verdade, por quê? Porque o psicólogo consegue perceber, nós somos treinados, nós temos, né, todo um estudo, enfim, nós somos, a gente consegue perceber assim quando uma pessoa é ela ou ela tá deixando de ser ela, principalmente naquele teste que a gente fez... O Quati, até o, olha aqui ó, é o Quati, eu comentei num dos grupos, é porque assim ó, quer ver a Bel, até teve um psicólogo no YouTube que ele colocou os sete tipos de testes que poderiam ser feitos num vocacionado profissional, não é assim o nome, mas ele falou, e o teste do Quati, o que eu entendi foi o que ele, o que foi aplicado em nós, sabe? Que é situações hipotéticas e quais seriam suas atitudes, né? Isso, eu tô vendo um cachorro morto na rua, é o cachorro do seu vizinho, o que você faz? Ignora, vai lá, chora junto, né? São situações hipotéticas que tem como traçar, né, o que a pessoa faria, né? Então, e aí é importante destacar, por que que eu peço pra ser vocês? Porque nessa você lembra assim, ah, mas o Abel falou que eu tenho que ser, eu não posso chorar, ir lá, ficar junto com o cachorro, mas também não posso ignorar, mas aí de repente numa outra pergunta, por isso que são cinquenta, sessenta, setenta, não sei, vai ser ao contrário e naquela você vai responder diferente e ali vai dar incumprência. Então ele consegue ver que você forjou o que você é de verdade, mas não é uma pergunta, né? São várias perguntas que dá pra perceber assim. Eu lembro que tinha, né, Abel? Você, né? É, eu lembro que tinha uma questão, bem que nem tu falou, uma questão e de repente lá na frente a mesma questão, às vezes com sinônimo, né, mudando o contexto, mas falando a mesma coisa, ou que nem você disse, numa situação diferente, mas o mesmo assunto daquela resposta que eu dei. Isso, isso, e você acaba, lá você falou de um jeito, você não vai lembrar, porque tem tantas outras no meio que te dispersa, faz você esquecer, pensa, ah, aquela eu respondi e foi. De repente aqui só muda, né, por exemplo, um cachorro pra uma outra situação e você responde diferente, né, por exemplo. Verdade. O que o diabo está acontecendo lá?